Nubank ou Banco Inter? Estamos falando aqui de dois bancos que estão no topo da lista dos melhores bancos digitais. E aí vem a pergunta inevitável, qual desses dois que é o melhor? É o Nubank? É o Banco Inter? A gente vai descobrir agora. E a nossa análise vai ser sobre duas perspectivas. A perspectiva do cliente, ou seja, quais são os serviços oferecidos por cada um desses bancos, as taxas cobradas, a qualidade do serviço. E a segunda perspectiva é do investidor de ações. Vamos ver os resultados, a rentabilidade de quem colocou grana neles. Vamos começar então sobre a perspectiva do cliente. E o primeiro tópico é a nota no reclame aqui. Então quando você entra no reclame aqui e compara lado a lado o Banco Inter com o Nubank, você percebe que o Nubank acabou tendo no ano passado, de 2023, 89 mil, quase 90 mil reclamações. Enquanto que o Banco Inter ficou na casa de 60 mil. Então nesse quesito aqui o Banco Inter sai ganhando. Mas daqueles clientes que reclamaram, quantos que voltariam a fazer negócio? No caso do Nubank, 75% dos que avaliaram no reclame aqui voltariam a fazer negócios. Enquanto que no Banco Inter 70,6%, portanto a gente pode arredondar para 71%. Então neste quesito aqui o Nubank saiu ganhando. E quando a gente soma todos esses fatores aqui, o tempo médio para responder, o índice de reclamações resolvidas, enfim, tudo o que você está vendo aqui na tela, você vai chegar a uma nota. E qual foi a nota do Banco Inter? Foi de 7,9%, o máximo que você pode chegar é 10%, portanto a reputação no reclame aqui é uma boa reputação. Já o Nubank conseguiu uma nota melhor, 8,3% de 10% e a reputação acaba sendo ótima. Então neste quesito aqui o Nubank acabou levando. Próximo tópico são os produtos e serviços oferecidos por cada um deles. Acompanhe aqui comigo na nossa tabela comparativa. Então conta digital, os dois têm opção gratuita, então aqui eles ficam empatados. Transferências também é gratuito. Agora, o saque no Banco Inter tem quatro saques gratuitos por mês, enquanto que no Nubank você tem que pagar R$6,50 por saque. Aqui quem ganhou foi o Banco Inter. Ambos têm plataforma de investimentos. Conta para menor de idade o Banco Inter tem e o Nubank não tem. Conta internacional o Inter tem e o Nubank não tem. Então nesses dois aqui quem ganhou foi o Banco Inter. A conta remunerada, aqueles rendimentos de você automaticamente receber quando deixa o dinheiro parado na conta, isso não tem no Banco Inter e tem essa opção no Nubank. Então Nubank ganha neste quesito e a opção de você contratar seguros, ambos acabam oferecendo. Próximo tópico é o cartão de crédito. Então vamos comparar aqui as vantagens e os benefícios do Inter Mastercard Gold, que você está vendo à sua esquerda, com o cartão internacional Nubank Mastercard, o famoso roxinho aqui à sua direita. Mais uma vez vamos para a tabela comparativa. Anuidade. Ambos têm anuidade gratuita nesses dois cartões. Limite de crédito é personalizado. Toda vez que você vê personalizado ali, significa que vai depender do critério da própria instituição financeira. Eles analisam a sua renda mensal, as movimentações que você faz na conta, o tamanho do seu patrimônio. E isso vai dizer o quanto de limite de crédito que você vai levar. Benefícios. No Banco Inter tem um ponto a cada R$10,00 em compras no crédito. Mas é preciso ter o débito automático da fatura para você poder acumular os pontos. E você pode trocar esses pontos por milhas, desconto na própria fatura do cartão de crédito, cashback extra em compras no Inter Shop ou investimentos. Esta opção, esses benefícios não estão disponíveis no Nubank. E a renda mínima, o Banco Inter não informa. E o Nubank diz que não tem necessidade de comprovação de uma renda mínima. Só que aí a gente tem os cartões mais cobiçados, mais desejados, mais chiques. Que seria aqui a comparação entre o Inter Mastercard Black e o Nubank Ultravioleta. Bora comparar os dois. No Banco Inter, este cartão acaba tendo anuidade gratuita. Já no Nubank tem 12 vezes de R$49,50 o custo da anuidade do Ultravioleta. Limite de crédito, a mesma história que eu expliquei agora um pouco para você. A questão do personalizado, depende da renda, movimentações na conta ou patrimônio. Benefícios. Aqui a cada R$2,50 em compras no crédito, você ganha um ponto. Então você lembra que o cartão anterior a gente viu que você precisava gastar R$10 em compra no crédito para ganhar um ponto. Aqui você acaba tendo mais vantagens, porque a cada R$2,50 você ganha um ponto. E a mesma lógica, você tem que ter o débito automático da fatura para acumular esses pontos. Depois você pode trocar por todos aqueles benefícios igual eu mencionei agora há pouco. Milhas, desconto na fatura do cartão e etc. No caso do Nubank, os benefícios é 1% do cashback. A renda mínima do Banco Inter é R$250 mil em investimentos no Inter ou R$7 mil em gastos nas últimas quatro faturas. Agora, no caso do Nubank Ultravioleta, você tem que comprovar uma renda mínima de R$5 mil. Tudo isso que a gente viu aqui é análise sobre a perspectiva do consumidor. Eu gostaria que você me contasse, inclusive aqui embaixo, qual dos dois que você mais prefere como cliente. E enquanto você vai escrevendo aqui embaixo os seus comentários, a gente vai começar a nossa análise sobre a perspectiva do investidor do Banco Inter e do investidor do Nubank. Então, bora lá. Primeira métrica aqui, o número de clientes. Hoje, o Nubank está chegando a 94 milhões de clientes, sendo que 78 milhões deles são ativos. No caso do Banco Inter, ele está caminhando para atingir a marca de 31 milhões de clientes e o número de clientes ativos é 16,4. Então, neste quesito aqui, não tem como bater o Nubank. Ele está bem na frente. Agora, a gente vai para a receita média mensal por cliente ativo. Quanto de receita que cada um dos clientes trazem na média por mês para o Banco Inter? R$45,90. Já para o Nubank, é R$10,60. Vale ressaltar aqui por que está em dólares. Porque o Nubank divulga todos os seus resultados, demonstrações contábeis, balanços patrimoniais em dólares. Já o Banco Inter faz tudo isso em reais. É por isso que daqui para frente você sempre vai ver essa diferenciação. E para facilitar, basta você pegar sempre os números que estão em dólares e multiplicar por 5, que é o que a gente vem encontrando aí a cotação do dólar nos últimos dias. Então, neste caso, a receita média por cliente do Nubank acaba sendo superior do Inter. Mas tem o custo de servir por cliente ativo, que seria uma média mensal de despesas com transações e também suporte ao cliente. Custa para o Inter R$12,50 esse custo de servir por cliente ativo. Já o Nubank é R$0,90. Então, mais uma vez, o Nubank tem um custo de servir mais baixo do que o Banco Inter. Custo de aquisição por cliente. O que significa o famoso CAC? É o quanto que o Inter, é o quanto que o Nubank gasta com marketing, com propaganda, para trazer novos clientes. Então, você calcula o quanto você gastou com comerciais, com publis, e divide pelo número de clientes novos que chegaram por conta dessas campanhas que você fez. Então, no caso do Inter, ele está gastando, para adquirir um cliente, R$24,60. No caso do Nubank, R$7. Então, neste caso do CAC, o Inter acaba sendo mais efetivo, mais eficiente do que o Nubank, porque R$7,00 vezes R$5,00 dá R$35,00. E aqui vem um dos pontos mais importantes, quando a gente fala de bancos, taxa de inadimplência. E aqui a gente divide em dois segmentos. As pessoas que atrasaram duas semanas até três meses, e aquelas que estão atrasadas mais de três meses. Então, o primeiro grupo que eu acabei de explicar para você, atualmente no Banco Inter, é 4%. Você percebe que ao longo do tempo está tendo uma pequena redução nesse tipo de inadimplência. Agora, acima de 90 dias está tendo um crescimento nos últimos trimestres, como você está vendo aqui na tela, atualmente 4,6%. Vamos ver agora a inadimplência do Nubank nestes mesmos períodos. Então, a inadimplência de 15 a 90 dias, no caso do Nubank, ela tem algo muito semelhante aqui ao Banco Inter nos últimos trimestres, reduzindo bem pouquinho, atualmente tem 4,1%. E a inadimplência de 90 dias, ela é muito similar também ao Banco Inter, você vê que veio crescendo essa inadimplência de 90 dias, atualmente está em 6,1% no Nubank. E no Banco Inter é uma inadimplência de 4,6%. Então, nestes quesitos aqui de nível de inadimplência, o Banco Inter acaba tendo números melhores do que o Nubank. E para finalizar, a última linha do balanço, que é o lucro. Aqui está o histórico do Banco Inter. 2019, 2020, ele teve um pequeno lucro ali na casa de 30 milhões de reais, teve prejuízos em 2021, 2022 e fechou em 2023 com lucro líquido de 352 milhões de reais. Já o Nubank nunca tinha conseguido um lucro em 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e em 2023, pela primeira vez em sua história, conseguiu um lucro e um lucro bem interessante de mais de 1 bilhão de dólares. E quando a gente compara a rentabilidade das ações do Nubank, desde o momento que elas foram para a Bolsa Americana, e as ações do Banco Inter, desde o momento também que elas foram para a Bolsa Americana, são esses gráficos de rentabilidade que nós encontramos. O Nubank, ele entrou antes, então é por isso que o gráfico dele de rentabilidade começa antes. Se você tivesse entrado logo no momento em que ele abriu o seu capital na NISE, que é a Bolsa de Nova York, você teria segurado e acumulado uma rentabilidade de 0,29%. Não foi muito bom, ele teve um período bastante, que era só agora, recentemente, que ele começou a recuperar. No caso do Banco Inter, os resultados foram melhores. Ele teve bastante oscilação ao longo do tempo, mas se você tivesse comprado e segurado, você estaria com uma rentabilidade de 55,46%, muito superior ao Nubank. Então, neste caso aqui, o Banco Inter ganhou e ganhou de lavada do Nubank. Rob, agora eu já entendi tudinho sobre o Nubank, sobre o Banco Inter, mas eu gostaria de ajuda para a minha carteira de investimentos. Então, você vai fazer o seguinte, vai mandar um e-mail para este e-mail que está aparecendo aqui na sua tela, com as únicas informações, seu nome e o seu WhatsApp, para que a nossa equipe possa entrar em contato e te apresentar como que funciona a consultoria de investimentos. E se você quiser todo o conteúdo que nós trocamos uma ideia aqui, de forma resumida e de fácil acesso, basta você ir até o meu Instagram e você vai encontrar tudo o que nós conversamos de forma bem detalhada, explicadinha e de fácil acesso para você. Nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui, mas eu tenho encontro marcado com você amanhã, neste mesmo lugar. Um forte abraço, fica com Deus e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho